Música Realização Bem Cultural Coordenação Catarina Maú Apresentação Catarina Maú e Carla Pompilho Edição Eric Maú Assessoria de Produção Rodolfo Andrade Bom dia! Bem-vindos a mais um sarau virtual da Confraria da Poesia Informal Eu fico sempre me perguntando Se vocês que nos assistem nos acompanham todos os domingos Tomam um cafezinho antes do sarau Durante o nosso sarau ou quando termina o nosso sarau? Pois é, o homenageado de hoje A quem nós vamos render os nossos versos É o café, essa grande paixão aqui no nosso Brasil E no mundo inteiro, né? Então, gente, como nós temos mais de 30 poemas Sobre esse assunto hoje, sobre o famoso cafezinho Vamos logo começar com esse sarau? Música Marina Branquinho Alves Cabo Frio Café Mágica bebida De aroma inconfundível Deixa-me entorpecida Todos os dias Imprescindível Café da manhã Café ao entardecer Café como puro afã Se o tomo com você Há uma certa magia Quando o convite é feito Para um café qualquer dia Onde haja um encontro De qualquer jeito Café para acordar Café para convencer Café para conversar Café por simples prazer E se alguém mandar Tomar jeito ou juízo de má fé Nem ouse revidar Toma um café Música 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 Rodolfo Andrade Petrópolis Música Gosto de fazenda Com o cheiro de mato molhado Que se pode identificar Vejo que o dia me deixa cansado De tanto e tanto te esperar Sonhar ao deitar na cama Talvez te encontrar amanhã A vida é uma trama Seu cheiro tem sabor de hortelã A paz tanto procurada Vive a se ocultar Talvez na maior passada Por aí vou te encontrar No cheiro de rapé No carro de boi barulhento Na máquina de um oer café No som triste do vento O tempo é meio opaco Em tudo vejo você Sem ter como te esquecer E eu vejo Você não tem porquê Música 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 Elis Bondin Rio de Janeiro Beija-me de manhã Com tua boca Gosto café Dando vontade De que amanhã Eu novamente Esteja de pé Pra viver Mais outros instantes De pó Que se faz líquido Removendo a poeira Das estantes Desse coração Que já não ama muito Pra transformar Esse ambiente Em fluidez Que se permite Esquentar Boca alheia Habitando onde antes Só havia escassez E agora A chance de colheita Forte e extraforte De diferentes regiões Em grãos frescos Ou torrados Sigo variando Com as estações Alimentando-me Do que é plantado E assim Tal qual o café Que gosto Em minha língua Sigo transformando Qualquer amargor Através do dulçor Do açúcar Que modifica Totalmente o sabor Preparo Bebo Desperto Cada centímetro De meu corpo Pra chance Do que incerta É como cafeína Em dobro Daquela eletricidade Que nos arregala Mais os olhos Faz ficar acordado Até mais tarde Sacia a sede Dos fervorosos Teu café Boca minha Dê-me uns goles Como quem me sacia Em pequenas doses Nosso café Rotina bem-vinda Uma vontade Elaboração Alguma perspectiva Pra água Em ebulição Mas Enquanto não há Um eu real Na direção Desse poema Sigo tomando Meu café matinal Na solitude De quem tenta Luiz Carlos Soares Petrópolis Café com leite No solo africano O café vira lenda As cabras Famintas Os frutos Comendo Saltitam Com graça E a saída Estupenda Suportam Jornadas Tão longas Vivendo Candi O pastor Pespicaz Observa Conduta Caprina Os grãos Consumindo Também Mastigando O sabor Lhe conserva Disposto Pra lida E o rebanho Seguindo Café Corre o mundo Fazendo riqueza Na Etiópia Na Arábia No Egito E Turquia A Europa Chegando O sabor Tá na mesa Na França Inglaterra Em cafeteria No mundo O maior Produtor De café Com solo Tão fértil Trazendo divisas Brasil Norte a sul Ducaturra Tem pé O censo Confirma Nas suas Pesquisas Assim Eu confesso O café Tem valor Nos bares Nas casas Nas festas De leite Mas tenho Comigo Que o intenso Sabor Se sente E se curte No café Com leite Vera Regina Pereira Petrópolis A Xícara A Xícara E o Pires Acróstico A casal perfeito Xícara E Pires Imagem apropriada Para um gostoso Café da manhã Com seus braços Em círculo O Pires Apoia E protege A Xícara Estão sempre juntos Raramente Ela dá um abraço Porque a mão direita Está presa no corpo Mas está sempre Pronta para um beijo E quando seus lábios doces Encontram lábios de verdade Parece uma ameaça Para seu pobre Pires Imensas cenas de ciúme Ela provoca E ele revoltado Conta o número de traições Em cada tim-tim Que sua volta produz Sim, mas agora A vingança do Pires Em cada beijo A Xícara se sente Mais vazia Arnaldo Rípio Petrópolis Ah, o café Quente Como o forno do inferno Sempre aquecendo As manhãs de inverno Negro Como a noite Sem luar Degustado No copo de geleia Na mesa de um bar Lembro dos cafés Do plantão Que anteciparam Mais um cigarro Lembro Da tosse do pigarro E a incerteza Entre o sim e o não Amor e café Jamais requentados Perdem o sabor A cor O viço Tens tantos fãs apaixonados Em casa Na rua No serviço Café E beijo Na ponta da língua Se sente Bem preparados A boca fica Dormente Pena Que do companheiro Do dia a dia Tive de me separar Ah, zia Parceiro da madrugada Das provas De escalpelar Bate uma saudade danada Desse velho Companheiro De jornada Elô estrega Petrópolis Cheiro bom Ah, cheiro bom Cheiro bom Que tomar conta Da casa Vai saindo Pelas portas E janela Anunciando A vizinhança Que alguém Está com a xícara Ou a caneca Será que tem visita? Será que é amor próprio? Será que é pausa Para a leitura? Será que é a reunião De quem mora Na casa? Em torno da mesa Sentam-se todos Será que terá bolo Ou pão Para acompanhar? Torrada Minha avó Adorava café Com angô Eu hoje Raramente Tomo café Mas quando o cheiro Toma conta Da casa Ele vem descendo Feito encanto Da casa Da vizinha De cima A dona Zezé Amo cheirar Grãos de café Ah, nesse momento No meu mundo Cláudio faz o café Mais poderoso E mais cheiroso Do mundo Como é bom O cheiro De café Paulo Roberto Cunha São Francisco De Itabapoana Rio de Janeiro Despertar Aos primeiros minutos Do amanhecer Tratava logo De se embelezar Preparava-se Para um dia Inesquecível Seus sonhos Eram irreais Sua esperança Infinita Certo dia A moça Não se produziu Fez sua higiene Matinal Respirou fundo E saiu E saiu Para o quintal Liberta De seus Antigos conceitos Despida De toda vaidade Enxergava A sua frente A verdadeira Felicidade Seus sentidos A revelaram O magnífico Desabrochar Das flores Um indispensável Coral Das aves E aquele aroma Inebriante De café E assim Um belo sorriso Surgiu Resplandecendo O dia Fernanda Forster Petrópolis Não gosto da bebida Mas entendo o seu valor Faço em dias de visita Mas não aprecie o sabor Gosto mesmo É da conversa Que acompanha Um bom café Horas boas De entrega Um papo De amor E fé O café É um pretexto Para pararmos A luta Corremos Nem sei porquê A vida Vira disputa Por isso Pare um pouco E beba Mais um cafezinho Desacelere A vida Siga em paz O seu caminho Lopito Feijó Luanda Angola Monangambe Naquela roça grande Não tem chuva É o suor do meu rosto Que rega as plantações Naquela roça grande Tem café maduro E aquele vermelho cereja São gotas do meu sangue O café O café Vai ser torrado Pisado Torturado Vai ficar negro Negro Da cor Do contratado Negro Da cor Do contratado Perguntem as aves Que cantam Aos regatos De alegre Serpentear E ao vento Forte Do sertão Quem se levanta Cedo Quem vai A tonga Quem traz Pela estrada Longa A tipóia Ou um cacho De dendê Quem capina E empaga Recebe desdém Fua podre Peixe podre Panos ruins E cinquenta angulares Com porrada Se refilar Quem Quem faz o milho Crescer E os laranjais Florescer Quem Quem dá dinheiro Para o patrão Comprar Máquinas Carros Senhoras E cabeças De pretos Para os motores Naquela roça grande Tem Café maduro António Jacinto Elciana Goedert Curitiba Por ele Me expresso As cadras de Cauti Animadas Saltitaram Ao comer De uma planta As folhas E frutos Ele levou Ao monge O caso E atestaram Doçura Acidez Sabor E outros Atributos Desta planta Originária Da Etiópia Surgiu Uma bebida Escura Milagrosa Que imagino Servida Numa Cornucópia Sendo apreciada Quente Com boa Prosa Difundida Pelo mundo A tal Bebiragem Surge A infusão Que alegra E dá Energia Foi Da África Para Turquia E seguiu Viagem Puro Opingado Não pode Faltar No dia Para começar A empreitada E dar coragem Coffee Arábica Virou Até Tema De poesia Cadu Morstead Petrópolis O vício De fim De tarde Um cafezinho De você Um amargo Que arde Me fazendo Depender Duas gotas De adoçante Suaviza A relação Seu aroma Picante Acelera O coração Uma pausa Nos problemas Te tomo Lá na copa Armando Seus esquemas Comandando Toda tropa Sei que sou Só mais um A te ter Dentro da boca Já tentei trocar Por rum A cabeça Fica louca Abstinência Voluntária Sedenta Em cafeína Loucura Imaginária Em forma De menina Gente É uma pausa Para o cafezinho E para você Deixar um like No nosso vídeo Para você Se inscrever No nosso canal Se inscrever Também Nas nossas Redes sociais Estamos no Facebook E no Instagram E para você Compartilhar O nosso vídeo Com as pessoas Aí No seu WhatsApp Para que outras Pessoas estejam Aqui Desfrutando Conosco Desses poemas E desse Café poético Com os poetas Da confraria Da poesia informal Vem com a gente? Seiza Souza Casanova Bahia A cortesia da casa Parte de tantas histórias No presente e no passado No presente e no passado É guardado Nas memórias Por muitos É consumida Como adorável bebida E sabor das trajetórias Cafézinho artesanal Cafézinho artesanal Passado num coador Fervido numa chaleira Ah, esse sim Tem sabor Feito no fogão de lenha Onde a prescrição e a senha É colocar sempre o amor Com o decorrer Com o decorrer dos tempos Passou por evolução Saindo um café quentinho Sem muita preocupação Feito numa cafeteira Vai saindo da torneira Pronto pra degustação Os gostos são variados Café puro ou misturado Com leite ou com chocolate Amargo ou adocicado Expresso ou caputino Seja cremoso ou bem fino Na cafeteira ou coado Café pra escrentar o frio Café pra dar energia Café pra dor de cabeça Café pra salvar o dia Café pro emagrecimento Café pra todo momento Café Pura poesia Alambastos Petrópolis A minha mãe me pediu Para levar A minha irmãzinha Ou assim A minha cartilha De estimação No veterinário Na volta para casa Passei em vez de ar Uma padaria E me bateu uma vontade De tomar café De tomar café Palei Palei o carro E fui A pitinho Na padaria Mas foi tão rápido Que acabei E quisendo A porta Tocar a pedra Quando voltei E a minha irmãzinha Não entrava no carro Fiquei apavorado Nenhum vi Nenhum vi Do outro lado da rua A minha irmãzinha Com uma Molena Lida E logo Atravesei a rua Examei A oazia E acabei A lida Molena Que ficou Picando Com a oazia E perguntei O nome dela O meu nome É Maria E começamos A conversar O papo Estava tão bom Que nem vimos A hora Passar E para Acatecer Por tomar Conta Da Minha Irmãzinha Ofereci Uma calônia E nisso Olou um beijo E por Desistir O meu Coração Bater E a minha Alma Sorrir De tanta Alegria E me Vez O homem Mais Feliz Do mundo Por essa Ação Quero Te fazer Um Pedido Maria Quer namorar Comigo Sozinho Vou poder Ter você Sempre Do meu Lado Meu amor Marlimonte Rio de Janeiro Café Ao amanhecer Sonolentos Há algo A atrair Nosso desejo Aquele café Cheiroso Com aquecimento Saboreado Apreciado Com pãozinho E queijo Em romance Sempre esteve Relembrado Sua história Tão bonita No passado Num Brasil Do qual era Exportado Degustado Cantado Um patrimônio Criado De Minas De São Paulo Se espalhou Surgiram Os barões De café Grandes Fazendas De um Arbusto Da Etiópia Se originou E ganhou Do mundo Muito amor Café Da manhã Cafezinho Ah, que sabor Cafeína Alcaloide Estimulante Do sistema Nervoso Central Duas sementes Amarelas E vermelhas Torradas Passaram a ter Um sabor Especial Dominaram O gosto Do mundo Inteiro Locais Especiais Surgiram Onde eram Servidos Até máquinas Foram criadas Parece Uma bebida Abençoada Altamir Costa Maricá Rio de Janeiro Café O café Coa Além do aroma Lembranças Saudades Gotejar Gotejar E cheiro De chuva Chove No coração Árido No peito Agora seco Memórias Desbotadas Que a cada gole Ganharão sabor Reaquecendo a alma Eu e você Em silêncio Ouvindo a melodia Do cuar Do café Esquentando Versos Trazendo Lembranças Das tardes Frias Olhando Pela janela O nascer Da poesia Lúcia Maú Petrópolis Primeiro dia do ano Revisando meus planos Vou tomar um bom café Gosto dele bem forte Energiza para o esporte Desperta E me põe de pé Tem gente que gosta fraco Reutilizam o saco Quer dizer O coador Se bem doce For servido Dizem que é parecido Com um delicado licor Mas não é desse jeito Para um licor perfeito Precisa de um destilado Mas quem não pode beber Pode se dar ao prazer De ingeri-lo gelado O aroma é mais fiel Que uma viagem ao céu O prazer está ali O gosto também é bom O perfume dá o tom Foi assim que eu bebi E refiz meus pensamentos Alguns Outros joguei ao vento Para não sonhar demais Planos faço bem poucos Senão eu acabo louco A espera me tira a paz Mais um gole E vou à vida Agradecendo a saída Do ano velho Simplesmente O ano novo Acredito Eu o faço Feio ou bonito A vida Me deu o presente Francisco Façano Petrópolis Me levanto às cinco da matina Para manter essa minha rotina De cabra do interior Cheio de vontade eu começo E a Deus eu logo peço Muita coragem e amor Pois a vida do sertanejo É ter que ter o manejo Para modo de sobreviver A vida financeira A vida financeira está fraca E eu tiro das tetas da vaca O meu pão Para dar de comer E se aos quase setenta Nem minha mulher me aguenta Eu digo para ela Meter o pé Pois lá em casa Quem sustenta As crianças E a sogra que senta Não levanta nem Para fazer um café Um dia Eu ganho na loteria E vão dizer Quem diria Ficou rico Aquele Zé Mané Cláudia Miranda Petrópolis Café Hum café Que cheirinho de alegria Enebriante Hum café Todo dia cedinho Cheirinho inebria Café de qualquer jeito Com acento Sem acento Café Me sinto leve Eu respirar A sua leve fumaça Me sinto nas nuvens Ao primeiro gole Vou a lugares distantes Sem saber o lugar Apenas planeio Apenas planeio Café Depois dele fico pronta Depois dele fico solta Depois dele amanheço Café Antônio Meira Antônio Meira Vitória da Conquista Bahia Reconhecimento Reconhecimento e respeito Reconhecimento e respeito Licença eu peço Aqui vou destacar Um poeta de luz Admiro esse ser Inspira quem chega De outro lugar Sangado não fica Pois sabe viver Coração juvenil Menino se faz Acolhe o carente Fazendo oração Riqueza infinita Atitude de paz Lembranças da vida Poeira do chão Exemplo a seguir Quem não acha capaz Sua cadeira é a três E não faz distinção Respira poema Na letra falada Observa calado Chapéu companheiro Do compadre Vicente Ele deu risada Rindo do conto Matuto Arteiro Idade é besteira Na curva da estrada Guerreiro valente Ganhou em primeiro Unido troféus Instante pesada Esbanja na métrica Olhudo e olheiro Soneto perfeito Na rima cantada Sou apenas um Zé Tentando encontrar O verso perfeito Sem dar marcha ré Avante sigamos Sem pressa em chegar Riscando papéis Caminhando na fé E para não esquecer Preciso falar Se faz oportuno Ofertar um café Catarina Maú Petrópolis Moço Me traz um café Que é para acordar meus olhos De ver estrelas Que é para apurar meu instinto De perceber pessoas Que é para ativar minha fábrica interna De ideias E energizar minha poesia Um café, seu moço Por favor Para eu me acordar Para o mundo Para eu despertar meus assuntos Para o dia ter sentido E eu aguçar meu ouvido Moço Moço Me traz um café Que tenho dependência incentivada Sou assumidamente necessitada Deste aroma invasor da manhã Que abre em meus dias O sentido da palavra E me traz a sensação De estar sã Moço Me traz um café Mas não esquece De acompanhar com um sorriso Porque mais que café Eu preciso De gentilezas gratuitas Pela manhã Luciano Cilindro de Souza Cachoeira Bahia O belo do dente amarelo Ele era em simetria talhado Era forte e belo Mas algo afligia, coitado Alguém só via Quando raramente sorria E o dente amarelo Surgia desconcertante Entremente a alegria Depois ele voltava Ao casulo de sua dor Em seu local de labor Curiosos apostos Queriam desendar Do dente a estranha cor Desconfiavam de xícaras Garrafas e copos Um gole do café Chamava o outro Ávidamente O vício inócuo No belíssimo Era compulsivo Esvaziava um galão Sem fazê-lo sutilmente E o sorriso âmbar O acompanhava repulsivo Mas ele nunca contava O que tanto afligia Desde que a bebida escura Ao seu lado Ficasse disposta Desabafar nunca precisaria E toda curiosidade Acabava no enfado Carla Suzy Petrópolis O que é o que é? É fruta Mas é bebida Possui a substância cafeína Que nos traz disposição E uma forte sensação De desperto ficar Ah, já sei o que é É o café Na literatura Já dizia bandeira Café com pão Café com pão Café com pão E a locomotiva Derradeira Seguia para a estação Embalava os sonhos Do escritor E perfumava Com seu aroma Inigualável Os ares Do seu ávido leitor Por sua vez O café É retratado Em letras de música Em tons de romance E ternura Nas quais Rei Roberto Nos diz Que amanhã de manhã Vou pedir o café Para nós dois E ainda em outra Canção complementa Você é meu doce preferido Meu café completo Café Esteve em nossa história Com suas lavouras Imponentes Mostrando que A brava gente Plantava E o colhia Sem demora Historiadores Contam Que de fato Alguns senhores Fazendeiros Uns paulistas E outros mineiros Política do café Com leite Tinha um pacto Café e a pintura A se misturar Fizeram um belíssimo Par No quadro Plantação de café Que Johann Steeman Quis pintar E as receitas Com café Nada de esquecimento Todas muito saborosas Todas prontas No momento Tem bolo De café Pudim Café cremoso Expresso Puro pingado Eu confesso São delícias Sem fim É O café Está na boca Do brasileiro Literalmente Vai um cafezinho Aí Hoje No nosso Segundo intervalo Nós temos uma participação Super especial Mais uma contribuição Da Mara Música E dessa vez Com uma mulher Uma voz feminina E num estilo aí Que o Brasil adora O sertanejo Vamos aí conhecer Quem é ela? Oi oi pro pessoal Do programa Bem Cultural Muito prazer em conhecer vocês Meu nome é Sumaya Sou cantora e compositora Sertaneja Por volta de 3 anos já E eu vou contar pra vocês Um pouquinho da minha trajetória Bom Eu comecei A minha carreira na música Como cantora Aqui na minha região Fazendo participações Com todas as bandas Que existiam por aqui Então eu fiquei Por volta de um ano e meio Dois anos Fazendo participação Com algumas bandas Que tinham por aqui E logo depois Eu comecei A fazer os meus próprios shows Pela cidade Também lancei O meu primeiro single Que se chama Insensível E logo depois A gente começou a lançar Uma música Atrás da outra Chegou a pandemia E eu fiquei uns 6 meses parada Sem mexer em nada Com música Fiquei desesperada Na verdade Com aquela angústia Sabe E de repente Eu tava pesquisando Na internet Encontrei um curso Onde ele ensinava A gente a monetizar A nossa carreira Pela internet Começar a trabalhar De música pela internet Então eu comecei A trabalhar As minhas redes sociais Comecei a trabalhar Os meus perfis Em todas as redes sociais Consegui crescer Um público bem legal E hoje Além dos shows presenciais A gente também Tá fazendo alguns shows online Que são as famosas lives E eu trabalho com isso Todos os dias E aí Na pandemia Outra coisa que eu acabei Me familiarizando muito Foi a composição também Inclusive Fiquei sabendo Que o tema De hoje O tema do programa De vocês de hoje É café E eu Como uma boa compositora A gente Todo compositor Funciona bebendo algo E eu sou a compositora Que funciona Bebendo café Entendeu Eu tô compondo Eu preciso de pelo menos Um copinho de café ali Pra eu poder funcionar bem Continuando aqui Na pandemia Eu também acabei Focando bastante Na composição Comecei a lançar Algumas músicas autorais Que eram composições minhas Hoje eu continuo Com o meu projeto Tô lançando músicas novas De 45, 45 dias E agora A gente vai deixar Pra vocês aqui O meu último lançamento Que se chama Sucesso Nacional Eu espero muito Que vocês gostem Lembrando que ela Tá disponível Em todas as plataformas digitais E também conta Com um clipe super lindo No Youtube Que é o que vocês vão ver agora Oi Deve ser foda, né? Tá ligando o rádio Ouvindo minha voz Me vê na TV Em todo canto Sites de fofoca Capaz de jornal Não deve ser Legal Lembrar que dispensou O sucesso nacional Agora vai chorar Ouvindo minha música romântica Sem tonis Abra em outro coração Só não esquece Foi você que quis mudar de estação Agora vai chorar Ouvindo minha música romântica Sintonizada em outro coração Só não esquece Foi você que quis mudar de estação Hoje vai ter blitz nacional Pra sua decepção Lembrar que dispensou O sucesso nacional Agora vai chorar Ouvindo minha música romântica Sintonizada em outro coração Só não esquece Foi você que quis mudar de estação Agora vai chorar Ouvindo minha música romântica Sintonizada em outro coração Só não esquece Foi você que quis mudar de estação Agora vai chorar Agora vai chorar Ouvindo minha música romântica Sintonizada em outro coração Só não esquece Foi você que quis mudar de estação Hoje vai ter blitz nacional Pra sua decepção Edilson Barros Edilson Barros Rio de Janeiro Durante o café Durante o café Vi um mundo Durante o café Respirei fundo Durante o café Fluiu a fumaça Durante o café Vi a ameaça Durante o café O dia amanheceu Durante o dia Durante o café O dia se aqueceu Durante o café Durante o café O dia clareu Durante o café O café pode-se pensar Durante o café pode-se trabalhar Durante o café pode-se beber Durante o café pode-se fazer Durante o café Durante o café vi uma flor Durante o café sentir torpor Durante o café saí do dilema Durante o café fiz até esse poema Maria Clara Baúr Petrópolis Eu fui tomar café na padaria com uma amiga Quando chegamos lá a mesa estava cheia Então eu falei com a minha amiga Amiga, eu fomos tomar café em outro lugar Mas um gentil homem que estava na mesa ao lado falou Moça, pode sentar aqui Eu já acabei Quando eu olhei para trás Eu logo fiquei encantada O homem era lindo Ele era um pouco baixo Tinha cabelos pretos e um olhar sempre do corpo Deixava qualquer mulher louca de amores por ele Então ele logo se apresentou Prazer, meu nome é Alain Então eu fiz o mesmo Já apresentado Ele me chamou Para tomar café com ele Então eu me sentei E nós fomos conversando Durante uma hora Já estava me esquecendo Ele fez a gentileza De me levar em casa No meio do caminho todo Nós ficamos conversando Quando finalmente Nós chegamos na minha casa No momento em que eu ia agradecer pela carona Ele me pegou de surpresa Por um beijo selvagem Que foi se acalmando aos poucos Quando terminamos o beijo Nós nos despedimos Eu entrei em casa À noite Eu estava mexendo no celular Quando recebi uma mensagem De um número desconhecido Por um momento Eu fiquei meio insegura De responder Mas eu respondi Oi Quem é você? Não está me reconhecendo? Sou eu O homem que estava com um perfume Com você na pataria Eu Ah tá Tudo bem? Eu Encontrei com a Sônica Na saída da pataria Eu E pedi seu número para ela Eu Hum Então quer dizer Que vocês estão interessados em mim Né? Depende Dito isso Nós começamos a sair Passou um tempo E ele me pediu o namoro E eu aceitei Então eu chamei ele Para ir lá em casa Para namorarmos Chegando no quarto Nós começamos a nos fechar Só paramos Quando nos damos conta Para falar do teatro Então nós paramos O dia 1 me parou E quando já está comentecendo Eu vou acompanhar ele Até a porta No dia seguinte Nós nos encontramos no café E nós não conseguimos Que esperar o olhar em tudo Poucos meses depois Nós nos casamos E fomos felizes Para sempre Ao dia 2 termos 22 Torário 31 32 Lúcio Vidal Teresópolis Café, do sabor e com sua companhia Logo de manhã, seu cheiro anuncia Que é tão saboroso esse paladar Quando o café preparado está No sentimento, eu te vejo Com você, amor, logo vejo Na cama, que desejo Um beijo, seu café, te desejo O galo no campo, mãe se encanta Amanhecer na varanda Aquele cheiro de café te chama Ela corre e grita Pai, levanta Do café doce ao amargo Saiba que eu não te largo Do vento no rosto, das viagens na garrafa Sabe-se, senhor café, que eu não te largo Doce ou amargo, te dou meu abraço Gostoso é o café que eu faço Daniele Quintela Mendes Madureira Petrópole Ah, pequena baronesa Não sabes de onde brota tanta porcelana e seda É que teu mundo de caprichos e mimos Repousa sobre o poder do feitiço Não conheces um certo negro mandingueiro? Dele vem o aroma e o prazer De cuja face o que conheces é apenas a riqueza Toma meus olhos, jovem baronesa E verás que por trás do suave toque das louças A ânsia pelo gosto Também faz nascer desventura Olha aquela ali que de tão longe veio Deixando na saudade palavras e a vozinha Para se gastar no mundo alheio O mandingueiro é dos bons, senhora baronesa Não houve como detê-lo Rompendo mapas e séculos Apoderou-se de Simone Provocando o pensamento e a escrita Da que mostraria Que viver como ti, mulher baronesa É permanecer no cativeiro Roda o mundo, roda o tempo O grão que maltrata, excita e vicia Também aquece e dá acolhimento E a imagem de uma doce baronesa Me inspira a saborear o amargo do momento Ele está em todos os lugares No bar da esquina Na padaria do seu Zé Na mesa da dona de casa Nos restaurantes E assim vai Seu cheiro é inconfundível E ele está sempre torrado Ele pode ser servido de diversas maneiras Vai depender do gosto do freguês Ele está presente até nas receitas de bolo Acredite Nas prateleiras do mercado Ele está custando caro Todo mundo gosta dele Seja com açúcar ou adoçante Você sabe de quem eu estou falando? Você já descobriu quem é? É ele O café E para os mais íntimos Ele é o cafezinho E aí? Vai um cafezinho aí? Minha gente Fátima Sassarmento Paraíba Toque de brasilidade Acordar com aroma de café Um beijo gostoso De café no final da noite O corpo cheira também E o café? O café nos faz Bamba Rompendo a aurora Ou anoitecendo lá fora Café que nos últimos tempos Tem ajudou a nos manter de pé Tem ajudado a nos manter de pé Só eu Leite puro Leite puro O acompanhado Meu café De aroma irresistível Poucos o rejeitam Quando invade as papilas olfativas Os aficionados buscam em pequenos goles sorver O inegalável café De origem africana na região de Cafa Na Etiópia Só no século XVIII ao Brasil chegou O café em grande produto se tornou Espalhou-se por terras brasileiras O interesse dos ricos despertou Esses passaram de barões a ser chamados Necessitando de homens escravizados Doce lembrança eu tenho Guardada em minha memória Com um delicioso cheiro despertava Do café sendo coado no bule de ferro Em coador de pano preso na trempe Apoiada na chapa do fogão a lenha Cria da casa no sítio era plantado Colhido, secado, torrado, moído Preparado e servido Coado, curto, longo, expresso, pingado Por muitos nomes é chamado Assim se bebe o café Não importa a sua face Para ele, tira-se o boné Toca o interfone Surpresa Uma cesta de café da manhã me chega Arruma a mesa Saboreio as iguarias Em meio a pandemia Alguém nessa sintonia Te trazer uma alegria Uma prova de amor Tão querida Devolvo a delicadeza E divido com você A sobremesa Luana Meira Jequié, Bahia Café De manhã logo cedinho Um café para despertar Seu aroma e sabor Faz a gente flutuar Café passado na hora É coisa para apreciar Um café para prosear Ajudar na concentração Café na minha família É uma grande tradição Tem sempre um bem quentinho Não importa a ocasião Para aquecer o coração Ou ser uma companhia Café é boa pedida Como uma bela poesia Desperta os nossos sentidos E atenção, ele alivia Cristina Ferreira Petrópolis Café Para começar bem o dia Café da manhã Depois do almoço Vai um cafezinho Uma pausa no trabalho É a hora do café Encontro com as amigas Motivo para tomar café E uma visita que chega em casa Vou já passar um cafezinho E uma coisa boa de viagem É o café da manhã de hotel Num congresso ou seminário Tem o cough break E nas brincadeiras de criança Lembra? Tinha sempre o café com leite Uma dúvida Se puro com açúcar Ou adoçante E para aguentar O corre-corre dessa vida Tomar café eu vou Café não costuma falhar E a fé Também não Vânia Moreira Sorocaba, São Paulo Ah, negro quente, festeiro De desejo De janeiro a janeiro Adorado pelo mundo Esse negro profundo Conquista primeiro pelo cheiro Seduz as papilas E depois de passear pela língua Anima com prazer A boca, a alma Anima o corpo inteiro Circula entre as conversas Na pausa do dia Junta os amigos Junta a família Num vício coletivo Faz festa na casa Da memória afetiva E o seu aroma Que tudo invade Traz de volta Uma saudade Um cheiro de Casa de vó Tardinha Adoçado com felicidade A carinha As narinas E o coração Esse cheiro Metamorfoseante Tesouro Nasce verde Cresce amarelo Vermelho Por último Negro ouro Transita vidas Serve a visita Atravessa fronteiras Transpassa tempos Algo além da bebida Arumas da vida Depois das xícaras vazias Adoça os momentos Fica um gosto Uma olência Uma presença Um breve pensamento Um fragmento Uma lembrança Ele fica Gente, foi demais Esse sarau do café, né? A gente nem imaginava Como que as pessoas Iriam ver esse tema De maneiras tão diferentes E trazer poemas Tão preciosos Poemas tão criativos Em torno desse nosso Amor Na minha vida É uma paixão o café Sou uma pessoa Que preciso dele Pra acordar Preciso dele Pra fazer uma reuniãozinha E eu acho que Sendo numa xicarazinha Dessa bonitinha Sendo num copinho De requeijão Sendo naquele copo Americano Na padaria Gente, o café É tão bom Pra nossa vida Quanto a nossa poesia Um beijo pra vocês Até o próximo domingo E paz e bem Música Música Legenda Adriana Zanotto